Moço, isso aqui vai fazer eu ficar com a barriga de tanquinho, né? Claro, treino de força. Essa barriga tá difícil. Pois é, tá grávida? Não, não é, é cerveja. Ah, tá. Pode descansar. Então, gente, tríceps testa, rosca, concentrado, são exercícios para ganho de massa, estética, bíceps grande, peito grande, bunda grande, exercícios com foco em hipertrofia. Quando o aluno te contrata para perder a pança, você precisa priorizar exercícios para perder a pança. Para trabalhar o cardio, num programa de emagrecimento, você precisa entregar o que o aluno deseja. Isso, vou te ensinar, sabe aonde? No formando treinadores de elite. Lá você vai aprender como triplicar o seu número de alunos em quatro meses. É, em quatro meses, você botar tudo o que eu disser nessas quatro aulas em prática, vai acontecer isso aí. Pode ter certeza disso, sendo desejado nesse ambiente. Ó, o exemplo, ela queria perder a pança, tá fazendo tríceps. Cara, ela vai desistir no terceiro mês. Para garantir sua vaga, pressiona o botão Saba Mais.